Ele é bom, ele é bom, ele é bom, ele é bom Pequenos pra criar, passo de pau em pau Ainda arranjo um tempinho pra sambar Quando cai na avenida ela é demais Todo mundo... E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, eu, Antonioni Rodrigues, essa pessoa linda, maravilhosa, e hoje muito bem arrumado, que tem esse nome um pouco estranho, mas que está aqui para levar vocês para uma órbita de diversão, informação, interatividade e muita coisa boa, o meu nome é esse aí que o Anderson Lima vai botar na sua tela, para você me procurar aí nas redes sociais, para a gente bater um papo, para a gente fazer um monte de coisas aqui, é, estamos aí no ar para vocês, hoje, dia 6 de março, opa, quase que não saiu, dia 6 de março, mas estamos comemorando já para o dia 8, que é o dia das mulheres, sejam bem-vindas todas as mulheres, que hoje vão estar concorrendo a prêmios do nosso programa, e eu estou aqui, impecável, lindo como sempre, maravilhoso, gostoso, cheiroso, tudo de bom para vocês, e agora o Anderson Lima vai mostrar na legenda aí, como é que você faz para participar do nosso programa ao vivo, é só você entrar no www.facebook.com.br latino news, esse endereço que o Anderson Lima vai botar na sua tela, do latino news, e falar comigo, debater e tal, e a gente inclusive, durante a semana, pediu a todas as mulheres que quisessem concorrer, aí, os prêmios que a gente já mostrou lá no Facebook, e vai mostrar algumas vezes aqui, é, se quiser ganhar aqueles prêmios, era só mandar uma fotinho e participar do programa ao vivo, tem muita gente participando, já estão, é, até, compartilhando aí a postagem e tal, e também você pode falar pelo meu Facebook pessoal, que é o Facebook de Antonioni Rodrigues, esse Facebook que está aqui embaixo, é só você correr lá, procurar, me adicionar, e começar o programa, a fazer o programa junto comigo, agora, então, por favor, Anderson Lima, roda a abertura! Cadê a abertura? Cadê a abertura? É, né, como já diria o poeta, ouvi dizer que numa mulher não se bate nem com a flor, porque hoje em dia é da Maria da Penha, e é hoje, comemorando o nosso Dia das Mulheres, para essas mulheres lindas que fazem o nosso programa, que eu tenho que abrir o nosso programa, mas antes eu queria mandar um abraço para uma pessoa que disse que está assistindo o programa sempre, mas não está conseguindo falar comigo no ao vivo, então, vou mandar um abraço para ele, ele é um homem, aí é a única exceção de hoje, tá? É o Suelenton, o Suelenton, que agora está fazendo aí trabalhos nas Articenses, né? Está viajando aí com o circo, olha aí o Suelenton! Espero que o Suelenton e o pessoal do Circo lá estejam gostando do programa, principalmente o de hoje, especial de Dia das Mulheres. Ó, antes de começar a homenagear as mulheres que participaram, eu quero dizer que a caixinha já está aqui, ó, lembram da caixinha? Lembra da caixinha, Anderson Lima? Aquela caixinha que contém todos os nomes de todos que participaram para ser sorteadas, sorteadas, no caso, para o nosso grande sorteio. E o Anderson Lima vai mostrar os prêmios que temos hoje para vocês. Bota aí os prêmios, Anderson Lima, foto por foto, está lá embaixo na sua playlist. Playlist! Aí. Não, não é banana, não. Olha aí os prêmios. O primeiro... CDs da banda Spillicute, que tem essa louca de Kisuke que eu gosto tanto, que é a Lili Trindade, que canta nessa banda muito boa. O Anderson Lima pode até me colocar aí para tocar uma musiquinha de Spillicute que tem aí no nosso BG, na pasta aí da gente. Ele vai botar um pouquinho para tocar, que é uma mulher, né? A Lili. Quero homenageá-la hoje. Vamos lá. Está aí na pasta. Na pasta. Na pasta. Que olho. Ah, então o Anderson Lima não achou ainda. Eu não achei, foi... Não. Então a gente vai continuar o programa quando aparecer aí a banda Spillicute no PC. A gente vai botar para vocês. Mas vamos lá. Coloca agora os brincos. Primeiro passo. Olha aí. Que coisa mais linda, meu Deus. Estão ligados nos... Nas orelhas das nossas queridas mulheres. Já tem gente aqui falando. Ó. Estão me perguntando aqui se eu estou doente. Eu estou um pouquinho de doente. Ah, tá. Está doente porque eu estou usando essa camisa. Não. É porque tem uma ocasião especial, né? Porque a pessoa que perguntou é o João Firmino. Ele sabe que eu não gosto muito de usar esse estilo de camisa. Mas tudo bem. Olha o outro segundo par de brinco aí que vai... Que vai... As orelhas de algumas das nossas mulheres que estão assistindo. E o terceiro e último brindezinho que vai ser este aí, ó. Logu e Anderson Lima. Agora vamos continuando. Nosso programa volta pra mim. Que eu quero mandar o primeiro abraço aqui pra primeira moça que participou do nosso programa. Vai estar concorrendo aqui. É a Jéssica Neves que o Anderson Lima vai procurar a fotinho dela pra botar aí pra vocês. A Jéssica Neves tem aí uma fotinho dela. Enquanto o Anderson Lima tá procurando... Quero dizer que o seguinte... Olha... Eu admiro as mulheres. Principalmente por... Pelo fato delas poderem ser mães. E conseguirem suportar aquela dor em prol de uma alegria. De botar uma outra vida no mundo. O Anderson Lima não achou aí a Erika Neves. Não achou aí da Erika Neves. Hoje o negócio tá meio... Tá meio atravessado aqui. Mas então... Vamos começar o programa por uma musiquinha. Né? Vamos lá. Primeira mulher a ser homenageada na linha musical do nosso programa. É uma mulher que, vamos dizer assim... Foi criada pela Disney. A gente fez uma lista das mulheres que mais fizeram sucesso na linha da ficção. As personagens. Porque o nosso programa é o Orbita Geek. E pra todo geek, a gente tem que ir pro mundo da fantasia. Ou o mundo da ficção. O mundo do cinema. O mundo das séries e tal. E a eleita... Uma das mulheres mais famosas foi eleita pelas crianças. É a princesa Elsa. E ela vai cantar pra gente agora... Let me go! Então... Let it go! Por favor, Anderson Lima. Roda let it go aí pra gente. Let it go! Let it go! E se ele não roda, eu vou ficar cantando aqui pra vocês. Let it go! Enquanto ele tá próprio... Meu Deus do céu! Tá danado. Tudo que eu vou chamar aqui hoje... Let it go! Let it go! Let it go! Eu acho que eu vou ficar cantando tudo isso aqui. É até a hora de entrar no ar. Let it go! 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 Be the good girl you always had to be Conceal, don't feel, don't let them know Well, now they know Let it go, let it go Can't hold it back anymore Let it go, let it go Turn my back and turn my door And here I stay And here I stay Let it go, let it go The cold never bothered me anyway It's running out some distance Makes everything seem small And the fuse that once controlled me Can't get to me at all Up here in the cold thin air I finally can breathe I know I left a life behind But I'm too relieved to grieve Let it go, let it go, go É isso aí, a princesa Elsa já lerigou Porque se a gente deixasse ia passar o resto do programa todinho Só ela, esfriando e congelando tudo Mas é muito bom o filme Frozen Se você é uma pessoa que gosta de filmes da Disney Vale a pena assistir Não é um filme de agora, mas tá aí valendo E é uma das mulheres que foram aclamadas Como as mulheres mais famosas aí da ficção E continuando aqui o nosso programa Tem beijinho aqui especial Pra Jéssica Neves Jéssica Neves, você foi lembrada aqui no Orbita Geek Beijão pra você E feliz dia da mulher, mulher Ó, vamos começar o primeiro sorteio Eu vou pedir pra o Anderson Lima colocar aí A musiquinha da banda Spillicute pra tocar Que a gente vai sortear o CD da banda Spillicute agora Com essa vocalista muito louca Chamada Lili Trindade Que eu quero mandar um beijo todo especial aqui agora Mas antes de fazer o sorteio Queria dizer a vocês uma coisa A gente tá... Eu e o Binho A gente conversou tanto ontem E riu tanto Dos acontecimentos no programa do Gugu E programa ao vivo A gente não controla de tudo, né? E sempre acontece alguma coisa ou outra E foi o que aconteceu aqui agora Chamei tudo que não tinha Né? Mas agora vai ter Por favor, bota aí a banda Spillicute pra tocar de fundo É a Lili Trindade cantando Cara de rica pra você Já tá tocando? Olha aí, essa é a voz da Lili Trindade É porque eu não tô com o retorno, tá? Tá aí a Vanessa Camargo no programa do Gugu Tá tocando E eu agora vou sortear aqui da minha caixinha querida De sorteios que me acompanha já Há dois anos nesse programa O CD da banda Spillicute Pra você, mulher Fazer aquela sua festa Hã? Há dois não Já vai fazer três, né? Três anos de homem tá lindo Tá aí velho aqui, viz Tá aí velho Olha aí Já já se aposenta aqui Vamos lá E eu tô balançando Vou fechar aqui os olhos Tô olhando pro outro lado Vou abrir aqui a caixa Tô tirando um papelzinho Também Agora vou abrir pra vocês Eu nem vou olhar Vou olhar pelo monitor Qual o nome? Geisa Carla Vem aí se tem foto da Geisa Carla Pra mostrar quem é a ganhadora Do CD da Spillicute Olha aí Geisa Carla vai poder agora fazer sua festa Escutando Spillicute Nada, nada Olha aí Eu ia dizer o bordão Da Lili Trindade no CD Mas não vou dizer não Porque acho que não pode me chorar É isso aí Volta pra mim Corta pra mim E para começar o nosso programa Como sempre, né? A gente já iniciou Mas como sempre a gente faz A gente traz uma frasezinha do dia Pra alegrar o seu É... Sua noite Mas Como hoje Nós não temos frase Transformamos a nossa frase do dia Num desejo visual É simplesmente Um forno micro-ondas Que deixou tudo super feliz Bota aí esse forno super especial Anderson Lima Pra você que está em casa Perceber Como até os eletrodomésticos Podem capturar a sua felicidade Aí Seja feliz também A mulher botou Virei meu micro-ondas E ele ficou super feliz Faça como micro-ondas dela Irradie felicidade Como se fosse ondas É... De micro-ondas Ondas invisíveis Que vão ser captadas pelos outros É isso aí É... Ah tá A minha amiga Elione Eu também tenho que mandar um abraço Todo especial pra ela Que já está nos assistindo E foi ela que mandou Mandar um abraço Pra Jéssica Neves Elione é essa Que o Anderson Lima Vai botar a foto aí Quero mandar todo Um abraço especial E dizer que feliz Dia da Mulher Viu Elione E obrigado pelo maravilhoso trabalho Que você está fazendo Filha Mas vamos para mais Uma super mulher Que está tirando onda No mundo da ficção Nós temos aqui As mulheres verdadeiras Como a Elione Como a Geisa Pode votar pra mim Eu sou muito feio Ele está dizendo Que eu sou muito feio Mas o programa Ainda que comanda Sou eu A Elione aqui É uma homenageada Pera aí Então Quero mandar um abraço Todo especial Pra essas mulheres de verdade Que vão figurar No nosso programa E em parceria Com as mulheres da ficção Que não deixaram de ser mulheres Então Depois Da Princesa Elione A Elsa E Lady Go Nós vamos agora Pra mais uma Essa mulher Ela é Eu acho Que ela Não sei cara Ela tem um borogodó Na luta Ela é interpretada Por uma atriz Maravilhosa Eu adoro Essa atriz Eu adoro Eu acho uma atriz Muito versátil Uma atriz Que se dá bem Em vários papéis De drama Comédia Até ação E ela interpretou Muito bem Esse personagem Que eu gosto muito É a Viúva Negra A gente vai passar Um videozinho Até agora Daqui a pouco Mas eu vou mostrar Eu vou ler pra vocês Uma colocaçãozinha Que botaram aqui Na internet Sobre a Viúva Negra Por que Dela ser aclamada Entre as mulheres Da ficção Apesar de seu caráter Incontestável Viúva Negra Se livrou do lado Negro da força E ela consegue Ser extremamente Forte Sem que quase nenhum Sem ter quase nenhum Poder especial Dependendo apenas Da sua Ótima Nas suas ótimas Artes marciais E você vai ver agora Como a Viúva Negra Manda bem Na luta Roda aí Por favor Muito bom Muito bom Essa mulher Mãe da vida Acho que muito homem Queria levar uma surra Dessa mulher aí Com certeza Eu não ia denunciar ela É porque não tem Maria da Penha Não, João da Penha Não tem Mas roda Vai Mãe da Penha Amém 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 Baby Tonight Oh, oh, oh Tonight Baby Baby Baby, baby Baby Baby, baby 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 Mandou ver aí a Viúva Negra, é ou não é? Então, depois das porradas dessa Viúva Negra, essa mulher mandou muita gente pro inferno, muita gente do mal, tá? Mas ela era, é, quem gosta aí do universo Marvel sabe muito bem como é a história da Viúva Negra. Mas agora, mudando de assunto, vamos trazer aqui uma mulher que existe de verdade, tá? E que mudou totalmente a sua vida. E ela, por ser muito bizarra, vai voltar a figurar aqui o programa hoje, por conta de ser dia das mulheres. Ela, simplesmente, era uma mulher que cuidava dos seus filhos, tinha sua família, tinha marido, tinha tudo. Mas ela se achava muito fora do contexto, ela se achava muito normal, ela queria ser uma coisa mais extraordinária. Ela queria ser mais observada, ela queria ser mais rainha, ela queria ser mais poderosa. E se transformou na rainha do inferno. Bota a foto da rainha do inferno aí. Foi uma mulher que passou por uma body modification e virou a rainha do inferno. Ela, além de tatuar o seu corpo quase todo por completo. Eita, gostou? Quase todo por completo. Não sei nem se isso aqui tá certo do que eu disse agora. Ela ainda colocou implantes que doeram muito, tá? Doeram muito. Acho que tem outra foto da rainha do inferno aí pro Anderson Lima colocar. Pra você ver mais um pouquinho do corpo dessa mulher. E ela pintou olho, botou pissem, botou implantes que doeram muito até os implantes, o corpo aceitar esses implantes. Essa mulher sofreu pra caramba, viu? Sofreu muito. Mas virou a rainha do inferno, que era o que ela sempre queria. E agora, com certeza, ela chama atenção. Chama ou não chama, Anderson Lima? Tu já imaginou, tu tá andando umas onze e meia, meia noite, passando por perto de um cemitério e você dá de cara com uma coisa como essa. E é, tu... Eu vou dizer isso, não, 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 que é melhor eu ficar calado. Pois é, essa é a rainha do inferno, que também, mesmo sendo super... Mesmo sendo super esquisita, merece a nossa... A nossa... É... Homenagem, né? Porque também ela não deixou de ser mulher. E você que tá em casa, pode entrar pelo nosso Facebook. Desculpa. E mandar aí o nome daquela mulher que você quer homenagear. Tem aqui... Ah tá, tudo bem. O Binho tá assistindo o nosso programa. E se quiser aí fazer homenagem a alguém, tudo bem. Se não quiser, tudo bem também. Mas só que a comunicação com o Binho hoje tá meio... Tá meio devagar. Mas olha, eu tenho uma mulher para homenagear aqui no nosso programa de hoje. Ela é a minha querida e amada vovó Osana. Que está se recuperando aí. Quebrou a perna, mas já tá tudo bem. Tá tudo de boa. E se quiser daqui, participando desse programa, dançando o frevo. Ou então, no dia tão esperado. Porque a fratura dela foi igualzinha a do Anderson Silva. Então a gente vai marcar a luta dela contra o Anderson. E a gente vai transmitir aqui pelo Latino News e pelo Orbitaguit. Olha aí que coisa mais linda é essa mulher gostosa. Não é não, Anderson Lima? Agora diz que essa daí é bonita, gostosa, cheirosa e tudo de bom. Aí é vó. Aí é considerada, meu irmão. Vamos continuar esse programa que ainda tem muita coisa pela frente. Ainda tem mulher a fôlei para poder a gente homenagear. Cara, eu, como homem, eu não entendo uma coisa de mulher que eu queria falar até com o Anderson Lima. Eu queria perguntar ao Anderson Lima se ele consegue entender. Mulher é uma coisa interessante. É um bicho tão... Um bicho que eu digo, um bicho ser humano, tá? Eu não tô denegrindo aí ninguém não. Depois ninguém vem me processar por nada não. Mas mulher é uma coisa tão forte que ela vaza uma vez por mês. Ela vaza sangue, ainda fica de TPM e depois consegue estar com um sorriso lindo aqui. Toda arrumada, toda maquiada, toda produzida para esperar o seu amor da sua vida. Para fazer aquele carinho, para fazer aquela coisa. Ou então, trabalha o dia inteiro. Trabalha o dia inteiro. Chega de noite e ainda consegue cuidar do marido, cuidar de filho, cuidar de família, cuidar de tudo. É por isso que mulher merece um dia só para ela. O resto do dia são dos homens, tá? Eita, preconceito danado. Mas vamos lá para mais uma mulher da ficção que a gente vai reverenciar aqui no programa de hoje. A mulher que vamos referenciar agora, a gente viu essa menina crescer e realmente ela virar mulher dentro dos filmes e nas telas do cinema. Essa mulher é a Hermione Grant. É a famosa personagem feita pela Emma Watson, escrita por J.K. Rowling, da série Harry Potter, que ela cresceu, pô. Ela cresceu às vistas de todo mundo. Os atores do filme começaram lá por volta de 8, 9 anos e viraram ali adolescentes e adultos, tendo a sua evolução acompanhada por nós. Simples mortais que lemos os livros e aqueles preguiçosos que não quiseram ler os livros assistiram apenas os filmes, mas vimos aqueles atores crescer, tomar corpo, tomar forma e tudo mais. E a única bonita que ficou entre o elenco foi a Hermione Grant, de verdade. Concorda ou não concorda Anderson Lima? Claro que ele concorda, ele podia concordar. Ele é doido de discordar de mim, agora ele vai rodar pra vocês uma MV, não. Um trechinho aí dos filmes com a Hermione Grant, a Emma Watson interpretando essa maravilhosa personagem que deixou muita saudade nos fãs da série Harry Potter. Roda Anderson Lima, por favor.